Mais ok Uma lá A briga Vai Vida longa Vida longa Vida, longa, vida, longa, vida Vida, longa, vida, bravo Vida, longa, vida Vida, longa, vida E aí Italeco, nossa aquela brava que tu falou Já lançamos a Braus Fest, eu também te moro, Braus Tá ligado que é 3D, essa você não esquece O papo aqui é reto, novinha tu não se esconde Os moleque tão chegando então Vai andar de long, vai andar de long Vai andar de long, vai andar de long Vai andar de long Tá regulando a vera novinha, tu não se esquece Quer homenagear, então tu desce nos pinbrows Quer homenagear, então tu desce nos pinbrows Desce, desce nos pinbrows Tomo, tomo, mamro, vai Tomo, tomo, mamro, vai Tomo, tomo, mamro, vai O taleco que lançou e as novinhas tão gostando No grupo do whatsapp elas já tão perturbando Tão brigando, tão ligando e também tão delirando Tão brigando, tão ligando e também tão delirando Moleque é ficar, moleque é ficar Quando solta a batida as novinhas se excita Quando solta a batida as novinhas se excita Se excita, se excita Toma um bom ou uma provada Já mandamos o lalá e também o mais o que Muito bom ser eu, e eu não esqueço de você Brovos é breve né pai Eu sei que tu pede mais Brovos é breve né pai Brovos é breve né pai Eu sei que tu pede mais Brovos é breve né pai Dormir livre c'est normal Brovos é breve né pai Ah, 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 ah